e para vocês que querem receber esse book aqui né esse livro que tem é o guia do visitante para feira pro light and sound para essa edição 25 a 28 de 2022 que a vigésima edição para você que quer esse book clica aqui para você fazer download desse book você é um guia do visitante né que você vai ter uma lista das empresas participantes o mapa da feira e você vai ter mais algumas informações aqui o 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